Oi gente, tudo bom com vocês? Estou com um panduzinho cheio, acabei de ir lá no McDonald's comer porque, ai meu Deus do céu, saco vazio não para de pé, né? E aí eu estava procurando um restaurante para comer alguma coisinha aqui na verdade eu estou com vontade de comer os tal dos tacos mexicano que eu conheci um mocinho lá na fila do Museu Debu e ele me falou que tinha uns tacos aqui, chama Tacos Los Pastor não, taco, taco e pastor disse que 1 euro taco mexicano bem apimentado do jeito que eu gosto e eu fiquei com o taco na cabeça e na verdade eu estava com vontade de comer o taco, né? mas como eu estava morrendo de fome já era mais de uma hora da tarde olha, tem esse ônibus turístico amarelo também, ó o meu é do vermelho, esse amarelo aqui 14 euros, ó, bem mais barato mas não sei se ele é bom quanto o outro, né? que vai para tudo que é campo fica 14 para um dia só, né? então, gente, eu estou aqui acabei de comer, então no McDonald's estava morrendo de fome agora eu estou bem com o panduzinho agasalhado, né? e vou fazer para vocês aqui La Puerta del Sol penso que é para cá depois vou ir à Plaza Maior que esse também é para trás e o mercado São Miguel também que é um mercado bem legal vou filmar para vocês vou fazer tudo num vlog só aquele meu andarilhos por aqui o meu bate-perna aqui em Madrid também porque esse pedaço aqui que tem todas essas coisas mas vai dar um vlogzinho meio longo também mas eu vou fazer porque depois daqui eu quero ir embora para casa porque eu estou bem cansada já são dois já estou no segundo dia já que eu estou nesse batidão aqui quero ver se eu compro um vinhozinho eu ponho para gelar e vou descansar um pouco ainda tem mais dois dias que eu deixei para fazer Madrid tem aqui uns lugares que eu queria ir mas que hoje é fechado então nem vai adiantar eu passar lá e aí eu quero ver se eu vou para casa e descanso um pouco edito um pouco de vídeo também porque eu estou bem cansada bom, então sem delongas vamos lá conhecer a Plaza Maior vamos conhecer também o Mercado São Miguel e depois também a Puerta na Puerta del... Puerta del Fogo? Puerta del Sol depois nós vamos lá na Puerta del Sol também então bora lá conhecer mais um pouquinho de Madrid já dei uma carregada aqui no meu celular dentro do ônibus que tinha carregador já estava meio no bico do corvo, né? aí já aproveitei para carregar ele está com 80% acho que vai dar para fazer bastante coisa ainda então vamos dar um pulinho lá eu queria ir... hoje eu não vou, né? mas tem uma avenida aqui chama Avenida... como que é o nome de uma avenida? a gente passou trocentas vezes no nome da avenida lá é uma avenida... é uma avenida... ah, os cachorrinhos... gato aí, agora mais essa... a pessoa pede esmola lá no Brasil coloca a criança para fazer a pessoa ficar com dó, né? aqui já vi vários com cachorrinho e gatinho fica deitado com os bichinhos fica deitado com os bichinhos aqui a gente que gosta de bichos já viu, né? que fica tudo doido aí você quer ajudar por causa do bichinho, entendeu? olha ali, ó, deitadinho com o bichinho nem vou passar lá porque não quero... não gosto de dar esmola e também não gosto de ver exploração de animal tem gente que não gosta de ver exploração infantil e eu não gosto de ver exploração animal também ai, gente, desculpa que eu tô meio... assim, tá afungando que acabei de comer, sabe? eu penso que virando aqui à direita vai sair lá também como nós estamos na bate-perna aqui, né? vamos... que vai ser meu último vlog do dia então vou fazer com calma quero ver preço de coisas aqui que tem um comércio aqui também então vai ficar um vlog meio longo se quiser assistir, assiste se não quiser assistir fique à vontade ó, nove euros a liquidação, gente eu tô precisando trocar meu tênis, viu? que meu tênis tá já, ó todo furadinho, tá vendo? mas ele tão confortável pra caminhadas que pra mim tá bom ai, que bonitinho ai, esses são pesados ui, credo esse meu aqui, ó ele é da Coloche, sabe? então... será que é lá? Plaza Maior? é da Coloche a Coloche é bom porque ela é bem... bem... confortável, né? e a gente, pra gente caminhar precisa ser confortável a coisa senão... ui, desculpa então, gente... ai, como eu comi meu pai do céu meio litro de Coca-Cola mais um sanduíche de frango polho? polho? polho e mais uma batata grande isso aqui sustenta pra caramba apesar que não é muito saudável ah, que plaza maior aqui, ó... não é muito saudável mas... McDonald's sempre salva a gente né? e a dona Jolie que é a senhora que está minha anfitriã falou pra mim que ela vai me levar onde tem uns tacos pra comer, sabe? depois eu vou ver se eu gravo ela junto... junto comigo pra vocês conhecerem ela um amor de pessoa gente, ó, eu dou tanta sorte eu sou uma mulher de tanta sorte eu atraio tanta gente boa pra minha vida e ela, muito querida me recepcionou tão bem e eu tinha um pouco de medo de ficar assim na casa da pessoa que eu não conheço ia ter que levantar falar bom dia não sei o que naquela coisa, né? quem vive sozinha acaba acostumando a ser sozinha, né? e eu tinha medo mas, olha tirou completamente meu medo e... quando voltar a Madri com certeza eu vou ficar hospedada na casa dela claro se tiver paga, né? aí, gente vou ver se eu filmo com ela, tá? ela falou que vai me levar pra comer uns tacos porque eu gosto de tudo apimentado, né? e ela falou que vai me levar pra comer uns tacos sabe? e eu quero comer esse bem que diz que tacos se come com cerveja eu gosto de vinho não sou muito chegada em cerveja mas, né? uma vezinha só uma cerveja bem gelada porque cerveja sem gelo pelo amor de Deus, né? aí não, né? uff! gente esta praça meu Deus de misericórdia precisava de um guarda-chuva também olha esse sol aí estão 50 graus gente ai, gente que lindo o restaurante é suportar o bar 32 vamos para cá fazer um panorama olha isto puxa vida sabe que eu sempre sonhei em conhecer lugares do mundo, né? eu tenho um desejo no meu coração que já é desde criança se você perguntasse pra mim quando eu era mais jovem qual era meu maior sonho eu nunca sonhei em ser nada na minha vida nunca sonhei em ser médico nunca sonhei em não sei o que sempre meu sonho era conhecer o mundo quanto mais eu conhecesse o mundo quanto mais lugares eu conhecesse mais me deixava me deixava feliz e meu maior sonho era conhecer conhecer então o mundo porque o mundo é maravilhoso esse era meu maior sonho não sei se eu vou conhecer mais do que já estou conhecendo mas só esta pincelada que Deus me deu ao privilégio de estar conhecendo já me me tenho como um sonho realizado porque quando na minha vida que eu ia imaginar que eu estava aqui quando eu ia imaginar que eu ia ter condição de pegar um avião de pegar um voo olha isso que coisa maravilhosa de pegar um ônibus um trem alguma coisa sozinha por aí e conhecer do jeitinho que eu me via sabe quando eu era jovem andando sozinha para conhecer tudo sempre foi um sonho meu sempre olha essa praça vou fazer um 360 aqui para vocês aqui está o sol então não vai dar para ver direito mas conforme eu fizer um 360 aqui para vocês dá para ter uma noção aqui do que é esta plaza maior enorme maravilhosa e depois para lá tem o tem também o mercado de São Miguel que nós vamos lá também fantástica meu Deus do céu maravilhoso acho que vou entrar pelos corredores para a gente ver o que tem nesses corredores acho que deve ser restaurante depois a gente sai por ali para ir no mercado de São Miguel também deve ser muito bonito mercado a gente adora um mercado eu que não gosto quase nada de comer meu Deus do céu como eu gosto de comer vamos ver vamos ver aqui vamos entrar aqui ampliaremos a visão para ter uma ideia de como é aqui olha isto que maravilha meu Deus do céu gratidão 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 essa plaza maior aqui tem aquela plaza de Córdoba também que eu fui mesma cor tal lógico que essa aqui é três vezes maior né plaza maior mas é lembra um pouquinho também que aquela também é quadrada e tal olha gente que espetáculo que fantástico olha isto vou fazer uma foto minha daqui para dentro para ora olha o que eu falei eles ficam com animal gente todos os pedintes com bichinho junto para comover a gente porque sabe que o pessoal gosta de bicho né aí já coloca o bichinho para ficar comovido a pessoa e dá o dinheiro para eles para com isso mix tapas tapa não é uma coisa que me atrai gente não sei porquê sabe todo mundo vai você não foi comer as tapas você não foi comer as tapas eu não senti vontade de comer a tal tapa sabe o que eu vou fazer né se eu não sentir vontade olha que bonito cada um gosta de ter vontade de uma coisa né eu por exemplo senti vontade de comer o tar dos tacos taco mexicano porque eu comi a paeja para ser bem sincera para vocês eu achei que a paeja fosse apimentada e na verdade ela não é apimentada e para mim eu gosto tudo apimentado e os tacos mexicanos são apimentados e esse menino que estava junto comigo lá na fila do museu do Debu ficou falando dos tacos de um euro taco ainda barato eu gosto de coisa barata também né ai olha que lindo nós vamos por aqui olha que loja linda estou lendo grafits estúdio é e eu que gosto de tudo barato né gente falar que é gostoso e que é barato ai sim né olha que legal as ventanas muito bonito tudo e assim eu estou tão feliz agora porque eu estou comi né comi agora já estou com a barriguinha cheia então estou tranquila caminhando de boa entendeu não estou naquele sufoco que eu estava de manhã ai não não dá viu gente esse negócio de sair correndo fazer as coisas correndo não está com nada viu não gosto não é meu stylist mas porém todavia contudo como eu queria fazer esse mochilão aqui eu tive que optar por fazer poucos dias ai que eu quero ficar as demais cidades né então eu eu estou fazendo esse mochilão vai ser a primeira vez que eu estou fazendo um mochilão na minha vida né que é esse corridão aqui vocês sabem que geralmente eu fico um mês em cada lugar que nem fiquei um mês em Sevilha né mas Espanha é muito grande gente eu não tenho como ficar aqui um mês em Madrid depois um mês em Sevilha depois eu não conheço mais nada entendeu então eu falei não vou fazer diferente dessa vez vou fazer um mochilão e nesse mochilão eu vou dar uma olhada geral ai a cidade que eu gostar mais eu volto e fico mais tempo lógico Sevilha ficou no meu coração né não preciso nem dizer que eu gostaria de voltar para Sevilha mas como eu sei que o mundo é muito grande eu tenho que seguir em frente né gente então aqui eu faço esse turismo meio meio batidão mesmo aqui né meio mochilão e depois eu vejo quais cidades que eu gostar mais eu volto para ficar então mais dias né uns 10 dias sei lá olha que bonito será que o mercado de coisa está para cá vamos ver vou desligar um pouquinho aqui para achar o mercado de São Miguel tá bocadilhos de alamares ai bocadilhos de alamares será que é o não é eu estou com vontade de comer outra bocadilho de calamares é isso mesmo o bocadilho de calamares é o lula fritinha empanada e frita ai que delícia até salivei gente já comi já estou toda abandurrada já com aquele lanche do McDonald's e estou falando em comida quase não gosto de comer achei aqui o mercado de São Miguel gente olha que bonito vamos lá da modada tá lotado gente gente engraçado antes que era domingo que era para ter mais turista não tinha tem mais hoje tchau